Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Prevarei, eu também, minha cruz É morrer, eu a vou proclamar Eu aqui, com Jesus, na vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem, Cristo vem Me buscar e com Ele E no lar, uma parte da glória de Deus E no lar, uma parte da glória de Deus E no lar, uma parte da glória de Deus E no lar, uma parte da glória de Deus